A abordagem de um traficante na zona norte terminou com o bandido baleado pela polícia. De acordo com a PM, ele tinha uma grande quantidade de cocaína e tentou fugir. Ele foi acertado aí nas duas pernas. Foi baleado durante uma ação policial na região norte, o Gleison Fernando Batista, 19 anos de idade. Ele estava no Jardim Tropical, com balanço de precisão e 2 quilos de cocaína. Exato, parece que ele estava traficando a região ali, reagiu a uma abordagem policial e o policial teve que fazer o disparo para a mobilização desse elemento. Qual a situação da vítima? Ele tem fratura fechada no fêmur do lado esquerdo, tem um orifício de entrada e saída nas duas pernas. Do lado esquerdo do corpo dele tem uma fratura de fêmur ali bem próximo ao joelho. São mais lesões graves? É uma lesão grave, uma lesão que inspira tempo no hospital, no mínimo seis meses de ficando no ambiente hospitalar. É uma lesão que também causa uma boa sequela para o resto da vida. Segundo informações, tem tentado fugir da polícia. Exato, eles eram traficantes da região lá, esconderam uma quantidade de cocaína ali, quando a polícia foi abordar eles, acabaram fazendo fuga. Vão obedecer ao voo de parada, parece que era mais de um, e a polícia teve que disparar para que fosse contido esses dois elementos. Qual o risco de morte? A princípio não, assim, nenhum dos disparos chegou a vir em região fatal desse elemento. Mas apenas a região do fêmur aí, que vai demandar um bom tempo aí, bastante sequela nessa vítima. Bom, a vítima verdadeira aí, desse quadro todo que a gente mostrou, somos todos nós, né? Primeiro, porque os caras estavam com dois quilos de cocaína. Segundo, porque toma o tiro. Segundo, tudo que foi informado de maneira justa, porque tentaram fugir da polícia ali, e a polícia foi, agiu corretamente, fez o que era necessário para parar o cara que estava fugindo. Afinal de contas, dono de dois quilos de cocaína. Nós estamos falando de cocaína. Dois quilos de cocaína, meu amigo, dá para comprar uma caminhoneta cheia de maconha e sobra dinheiro. Então, a vítima somos todos nós, as vítimas somos nós. Por quê? Porque agora esse bonitão vai lá para o hospital, enquanto a sua mãe, o seu pai, o seu filho está esperando uma vaga há dois, três anos para operar uma doença que tem, um problema que tem, está lá o bonitão, você viu aí, ó, seis meses dando trabalho no hospital agora, né? Então, quer dizer, quem que é a vítima nessa história? Se ele é vítima do tiro, é vítima do que ele escolheu para ele mesmo. Difícil falar, mas tem que falar, a verdade a gente tem que falar.